Então, eu ganhei esse aqui de um colega meu, que ele falou, ah, essa plantinha aqui, né, peguei e trouxe pra casa, nem tinha ideia do que era. Vamos ver se eu consigo botar um foco ali. Ela é tão bonitinha, engraçadinha, ela tava num vazinho, ela tava nesse vazinho aqui, ó, tá? Eu peguei minha, debaixo de óculos, eu peguei minha furadeira, peguei essa madeira aqui, que é pinos, e daí, é pinos, é pinos, daí fiz dois furos ali e prendi. Acho que ficou bacana, ficou bonitinho, né? Se alguém souber o nome dessa planta, daí coloca nos comentários ali. Hoje eu tirei o dia, deixa eu pendurar aqui pra mostrar outras coisas. Então eu vou fazer aqui nesse cantinho aqui, cantinho das minis. Eu tenho essa daqui, a barca nova, essa daqui, gente, vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês a florzinha que tinha. Tá vendo ali? Olha só. Não é linda? Não sei, não sei o nome, se alguém mais souber, se alguém souber. Uma gracinha. Então eu botei meus falenópolis aqui, ó. Não gosto muito de falenópolis, fazer o quê? Mas eu ganho muito com o pessoal aqui. Eu vou botando ali, ó. Um vaso quebrado, que eu botei na madeira. A outra mini minha aqui em cima. Ó, botar foco. Olha que lindo. Eu tenho só aqui que eu coloco esses vasinhos, ó. Esses vasinhos aqui, ó, um enche de água. Olha aqui. Outra mini. Acho que não é bem uma mini, né? Mas, cadê, ó. Aqui é uma moringa, né? Então, daí aqui, bota a água. E a ideia é que ela grudasse. Mas já vi que não tá grudando. Vou ter que botar outra coisa aqui. Porque no ano passado você me deu. Olha, gente, olha isso aqui, ó. Bonita, né? Então vamos ao nome. Uma carteléia híbrida com carteléia valquiriana irata vezes cerulha. Ó, também tava não ia pra frente nem pra trás. Eu liguei e fiz o quê? Joguei na casca. Olha como que ela tá indo bem agora. Tudo grudadinho. Eu boto o esfagro, boto o carvão e jogo a casca. Bonitinha, né? O que mais que eu fiz hoje? Agora essa mini aqui, que não sei o que que é também, que eu vou inventar alguma coisa pra colocar. Deixa eu dar um oi pra vocês. Olá, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Devo estar com a cara até suja de carvão. Então deixa eu dar uma olhada, dar uma geral aqui no meu arquidário pra vocês verem uma olhada. Aqui é uma valquiriana. Valquiriana não. Mistura, disse que é uma híbrida de valquiriana. Igual assim, corana com valquiriana. Olha só, aqui. Vou mostrar pra vocês aqui na frente. Uma coisa que eu gostei muito. Essa valquiriana minha aqui, ó, dava dó dela. Olha agora a raiz, ó. Isso aqui em três meses. Mandei pra casca. Aqui colocou na casca. Vai que uma maravilha. Não sei, até ela tava preparando pra chuva. Mas só prepara aqui, não chove que é bom nada. Passei o dia inteiro hoje aqui. Minha mãe quer que saia fazer compra com a hora de Natal. Não vou sair, fica aqui. Fico em Curitiba toda hora que eu quero na Medina. Trabalhando pra lá e pra cá. Aquela correria. Vem pra cá. Quero ficar em turno. Isso aqui eu quero mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tinha duas... Tenebrosa. Falta espaço pra mim. Olha ali, ó. Tudo apertado, né? Ó, tô num giro rápido. Juntei as duas tenebrosas nesse vaso. Eu acho que esse vaso parece um caldeirão da bruxa. Combina com o nome tenebrosa. Aqui também. É uma lélia branca, que eu não sei o nome. Lélia branca. Linda essa planta. Tava cheio de pulgão. Tá ganhando esse BP nela. Olha só. Quase saiu tudo. Eu vou botar a evidência aqui antes de viajar pra praia. Aí eu vou pra Camorú, sim. E... Olha aqui o que eu vou fazer. Essas duas plantas aqui. Ok? Uma deve estar com o nome. Bifrenária. Duas bifrenárias. Elas fazem uns três anos que estão aqui. Falam que não podem mexer. Mas que um dia... Um dia ela floresce. Eu vou... Uma delas eu vou mexer. Porque você veja. Tem uma bifrenária que tá escondida aqui no canto. Que... Eu mudei... Não. Vamos mudar essa aqui de exemplo. Ó. Tá no vasinho menor. Tem três, quatro bifrenárias. Meu Deus, agora eu vi quanto tem bifrenárias. Ih, não acontece nada. Elas não florescem. E daí tem uma outra aqui que eu botei aqui pra... Olha aqui, ó. Que linda. Isso aqui... Já vou continuar falando do bifrenário, tá? Isso aqui é uma butata... Isso aqui é uma butata tigrina. Vamos. Vamos aqui pra frente aqui, ó. Eu... A gente vai se confundindo. Aonde que eu botei aqui? Olha aqui, ó. Tô achando que ela tá... Pouco tempo também. Dois, três meses que eu pulei essa casca. Isso aqui tá bem... Tô soltando bastante coisa. Vou filmar aqui, ó. De cima. Eu não tô vendo, mas depois eu vejo no vídeo se vai ser alguma coisa. Mas ela tá bem. Outra coisa. Nanã. Qualquer hora eu vou filmar atrás da lareira pra vocês. Que lá eu comecei a colocar as enciclias. E tão indo bem, porque ela lá é pedra, sabe? Então eu botei uma lá, porque eu não queria nada. Ela foi super bem. Vou começar aos poucos e vai falar que aqui não adianta, elas são minguadas. Não sei o que acontece. O que mais que eu fiz aqui? Que lá em cima... Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui... Para vocês darem uma olhada. Aqui também. Juntei. 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 Isso aqui é uma patistônia rio-grandense. Vou juntar aqui. Agora vou juntar tudo. Vou virar tudo tosseiro aqui. Olha essa aqui que eu tô orgulhoso. Tomara que eu tava com medo que elas não fossem bem nesse trem, né? Mas se você pegar, dar uma olhadinha ali, ó... Vamos ver se eu... Ali. As... Foco. As raízes começaram a grudar. Então... Então vai dar certo. A gente sempre fica preencido. Até a primeira grudada de raiz, né? Ó, essas eras que tem aqui, ó. Vou ter que cortar tudo. Quero ver o que que ela tem por nós também. Ó, vou dar um... Olha lá, ó. Joguei tudo que era... Parece que tá parecendo um telhado ali. Tudo que eu tinha... Telhado feio. As dendobras que eu tinha, eu tô jogando tudo lá pra frente. E ó... Então tá bom, pessoal. Me procure no Facebook. Tem o Facebook e o Instagram. Tá bom? Qualquer coisa que você me adicionar é no Facebook. Diga o link lá do Facebook lá embaixo. Diga o que você me achou pelo caso do canal. Tá bom? Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.